Eu e a Karen, minha esposa Karen Rodrigues, que ela é ufóloga também, a gente foi, como se diz, estudado pela doutora Gilda Moura, porque eu, por exemplo, vejo naves desde criança, vejo seres desde criança, para mim era nuvem e para mim era espírito, porque espírito para mim é normal ver, então eu achava realmente que era. Aí eu conheci a Karen, no primeiro encontro que a gente teve, eu cheguei na minha casa, vi um ser cabeçudo, me olhando, vi um outro, eu fui tirar foto para ela, a foto não saiu, falei, tem esses espíritos aqui de fora? Ela falou, não, esses são extraterrestres que foram ver com quem eu estou me envolvendo. E eu olhei em cima da minha casa, vi uma nuvem muito grande, falei para ela, tem uma nuvem aqui, ela falou, não, é uma nave. Eu falei, tá bom. Olha só. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a conhecer a Karen melhor, comecei a não acreditar em extraterrestres, eu não minto, há sete anos atrás eu não acreditava, e comecei a acreditar nos extraterrestres, comecei a estudar um pouco, pesquisar o que é a ufologia, porque a minha mulher era ufóloga e eu sou uma pessoa totalmente da Terra, né? Na época que ela me conheceu, eu era professor de dança cigana, eu tinha uma rede de loja de celular e não pensava de maneira alguma de entrar nesse mundo da ufologia. E hoje eu vejo que eles estão junto conosco a todo momento. O que você me fala sobre isso, por exemplo? É uma coisa que realmente... Não, realmente... Essa correlação, Wagner, entre ufologia e parapsicologia, ela é bastante recorrente, né? Na medida que em diversos fenômenos que envolvem ocorrências paranormais, acabam se confundindo bastante com eventos ufológicos, né? Então, o nosso trabalho acaba sendo coletar essas informações e tentar discernir se trata de um fenômeno ufológico ou parapsicológico. Porque, muitas vezes, quando a pessoa vê algum tipo de fenômeno atmosférico, por exemplo, ela pode atribuir isso ao folclore da sua crença, da sua religiosidade, ou ela pode atribuir isso a um fenômeno que ela diz já de cara, que é ufológico. Então, o nosso trabalho acaba sendo aquilo de pegar esse evento, esse relato, coletar informação, cruzar com informações de órgãos que trabalham com o espaço aéreo, com eventos atmosféricos, e tentar discernir, né? Porque a parapsicologia, às vezes, ela vai acabar se encontrando com a ufologia nesse sentido, né? De fenômenos aeroespaciais, né? A pessoa vê luzes no céu e acaba dizendo que, ah, aquela luz que eu vi é porque eu tenho contato com seres de outros planetas, né? E, às vezes, pode ser um evento atmosférico comum, né? O que leva a pessoa a relatar, e até com certa frequência, que o que ela viu, o que ela está enxergando, a experiência que ela teve, tem uma relação direta com ufologia ou com parapsicologia, né? Às vezes, ela vai atribuir diretamente isso à sua crença, ao seu folclore, ou dizer diretamente que possa ser ali um evento ufológico. Ah, eu tive um contato de primeiro grau. E aí, a gente vai acabar entendendo que não se trata nem de um, nem de outro evento, né? Tratou-se de um evento parapsicológico, né? Adivindo da sua psique, adivindo da sua capacidade mental, seja por questões emocionais, né? Ou por estado mental alterado. A pessoa acaba visualizando coisas que vêm a ser falsas, mas que ela tem aquilo como verdade, né? Então, a gente tem esse trabalho de acabar pegando esses fenômenos, essas ocorrências e trazendo a luz da verdade, né? Para tentar ajudar as pessoas também e dizer para elas o que você viu, o que você está experienciando com certa recorrência, né? É parte da sua crença, da sua religiosidade, ou de fato é um evento ufológico ou até parapsicológico? Essa que é a grande questão, né? Você tentar discernir o que é um evento psicológico, um evento parapsicológico, um evento que realmente é uma experiência ufológica, né? Essa é uma das grandes dificuldades, essa linha é bastante tênue e sempre acaba tendo essa correlação direta entre ufologia e parapsicologia. Mas é muito bom a parapsicologia... Ai, meu Deus do céu! Parapsico, parapsicologia, né? É muito bom porque no começo foi muito difícil para mim, porque eu, por exemplo, ontem estava com o Rony, eu falei para ele da minha experiência em 31 de dezembro de 2000, eu não lembro se foi 2016 ou 2017, eu vi a nave imensa saindo em Ubatuba e saindo as pequenas. Eu até comentei isso com ele ontem, que inclusive eu comentei numa TV junto com a minha esposa, e ela falou, cara, fica quieto, calma, não fala isso não! Então, aí ele ontem até explicou que realmente tem esse fenômeno mesmo, que realmente aconteceu comigo, né? E hoje, vendo você falar sobre esse tema, eu fico mais tranquilo. Quer dizer, eu não sou totalmente louco, né? Não, não. E acontece bastante, já aconteceu comigo, inclusive, né? Durante uma pesquisa de campo, na Serra do Roncador, veja só, a gente estava na Serra do Roncador fazendo uma verificação de um relato de um amigo, né, anteriormente, que tinha feito um avistamento, tinha sido seguido, né, seu veículo seguido naquela região, e após subir a serra por volta de umas 9 horas da noite para 10 horas, a gente teve um avistamento de uma luz, e pelo nosso ceticismo, às vezes, até natural, de tentar entender o fenômeno, né, sem aquela paixão, sem aquele arrobo emocional do momento, né, a gente, pô, o que aquela luz está querendo fazer com a gente? Era uma luz que se movimentava no platô da Serra, a cerca de 100 metros da gente, né, e a gente tentava entender se era um farolete, mas pela movimentação, deslocamento no espaço, as respostas que ela dava, né, em feixes de luz, a gente foi entendendo que não, não se enquadrava em nada que fosse normal para a gente, não era um fenômeno atmosférico, não tinha que ser nenhum tipo de meteorito, meteorito, né, um tipo de meteoro, algum fragmento espacial que tivesse naquele momento na atmosfera, e nem poderia ser uma pessoa respondendo, né, então, a gente que está mais acostumado, né, a lidar com esse tipo de ocorrência, a gente tenta trazer a luz da ciência, até de forma até um pouco cética, quanto ao que a gente está observando, porque os nossos olhos, né, os nossos olhos, muitas vezes, nos tapeiam, né, e aí depois você pega aquilo e começa a digerir, pô, eu estava sobre qual é o efeito, né, efeito emocional, poderia estar sendo enganada pelos meus próprios olhos, né, então a gente tenta trazer a luz da verdade, e naquela situação em si, ali na Serra do Roncador, tinha até outros colegas com a gente também, a gente cruzou essa informação do que cada um estava vendo naquele momento, e realmente foi um fenômeno ufológico, era apenas de luz, a gente não conseguiu visualizar silhueta, nem nada do tipo, então a gente descartou já qualquer tipo de fenômeno atmosférico comum, ou de evento parapsicológico até, então, a gente registrou o relato como sendo um evento realmente ufológico, né, de relação com algum tipo de objeto voador não identificado, que respondia, tinha, mantinha contato, contato visual com a gente, né, e fazia ali movimentações ali no espaço incompatíveis com aeronaves também ali do nosso conhecimento. Então, acontece mesmo esse tipo de eventos aí, né.